Tá bom, vocês me deixaram um pouco confuso e eu meio que gostei da ideia que vocês me passaram nos últimos vídeos. E se o suposto remake continuasse a história do dia moderno? Foi isso que vocês colocaram, né? Eu achei legal, mas... Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia no vídeo de hoje. Por incrível que pareça, mais uma vez, nós vamos falar de um jogo que sequer existe e talvez nem venha a acontecer. O Assassin's Creed Remake. Segunda e terça, eu postei vídeos aqui no canal contando, né? O que eu não gostaria que fosse colocado nesse jogo e o que eu adoraria ver. Desde já, muito obrigado por ter ido nesses vídeos, né? E dado a sua opinião, foi muito importante. Aliás, muito mesmo. Porque graças a esses comentários que eu estou aqui fazendo esse vídeo em questão. Choveu comentários do tipo... E se a história do presente seguisse o rumo que nós estamos agora? E se o Bastion ou alguma outra pessoa entrasse no Animus e com o DNA do Desmond, né? Pudesse aí ver as memórias do Altair outra vez. Cara, é possível. Mas antes, vamos já deixar aquele like lindão no vídeo pra ajudar o Liu. E se não estiver recebendo as notificações do canal, você já tá ligado, né? Tem Discord e Telegram na descrição, né? Os links estão lá pra que você possa entrar. E nesses canais eu aviso pessoalmente sobre tudo que rola aqui e você não perde nada. Pois é, meu. A teoria de vocês não é maluca, tá? Ela é possível de acontecer sim. Pra quem tá chegando agora na franquia, talvez não saiba. Mas lá no início de tudo, nós conhecemos Desmond Miles. Um cara que foi raptado e se viu em um experimento. Nesse experimento, ele entendeu, conheceu que através do seu DNA, um aparelho por nome Animus tinha como ler memórias dos seus antepassados. Ele conseguiria meio que reviver, né? Tudo aquilo que os antepassados viveram. Graças a isso, não só Desmond, mas nós, jogadores, conhecemos os personagens Altair, Ezio e Raton Hagerum, né? O Conor, antepassados que trabalharam, né? Antepassados do Desmond que trabalharam aí em prol de uma causa nobre. A liberdade das pessoas e zelo pelos mais oprimidos através do lado mocó da vida, tá ligado? Na sombra. Eles eram os assassinos. E mais tarde, Desmond passou também a fazer parte do mesmo credo que eles nos dias atuais. Bom, a questão é que recentemente, nos jogos mais novos, descobrimos que uma nova versão desse Animus pode fazer um pouco mais. Ela não precisa necessariamente ter um descendente de alguém pra reviver as memórias. Dessa forma, por exemplo, usando esse novo dispositivo, o Liu seria capaz de reviver as memórias de qualquer outra pessoa, desde que tivéssemos um pouco do DNA dela pra usar. Sabendo disso, vocês têm razão. Seria possível que o Animus da Laila, né? Da Leila, enfim, como vocês quiserem chamar essa mulher aí, agora em posse do Bassin e dos demais assassinos no dia moderno, lesse as memórias do Altair novamente, do Ezio e até do Conor. Porque um pouco, né? Do DNA do Desmond não é difícil de ter. Sem contar que o seu pai, o William, também tá disponível. A menos que a linhagem do Desmond tenha vindo aí da parte da mãe, o que eu realmente não lembro agora. Todavia, é possível colher a amostra do Desmond, sim, e reviver essas memórias. Nesse caso, nós teríamos como rejogar toda a história do Altair outra vez. Sendo que, enquanto isso, o dia moderno continuaria a sua história de forma paralela e atual. O que eles precisariam fazer pra ter esse interesse, né? O que eles poderiam criar pra... Putz, nós precisamos rever a história do Altair e tal, né? Uma história já contada. Mano, eu não faço ideia. Os diretores de narrativa que se provem aí. Mas pode acontecer, tá? Inclusive, isso já aconteceu. Quando a franquia completou 10 anos, lá em 2017, foi lançada uma HQ de nome Assassin's Creed Reflections. Onde Otzu Berg, o famoso templário, revive as memórias de assassinos como Altair, Ezio, Connor e Eduard. Em busca de respostas pros seus questionamentos, tá? Ali nós vemos muitos trechos da vida desses personagens que nós não conhecíamos pelos jogos. Então, sim, eu repito mais uma vez. A teoria de vocês faz sentido e pode acontecer. A única coisa que eu fico meio tipo... É que, mano, o primeiro jogo, ele foi o único da franquia que não teve nem sequer um remaster, pessoal. Só é possível jogar ele no PC e no Xbox por conta aí da retrocompatibilidade e tal. Mas, originalmente, né? Não existe, né? Versões atuais. Que nem o jogo do Ezio, por exemplo, né? Reviver as histórias do Altair, exatamente como elas foram no primeiro jogo, sem o décimo, na minha opinião, seria um descaso muito grande com o primeiro game. Não tem nem remaster, cara. E na oportunidade que a empresa tem de fazer um remake do jogo, mudam o dia moderno? Tiram o personagem mais importante... Ah, mais importante é o Altair. Ah, 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 ah. Lembre-se, eu sempre repito aqui. Assassin's Creed é... Você tem um problema, busca no passado a resposta dele e volta com a solução no dia moderno, né? Assassin's Creed não existiria sem dia moderno. Então, o personagem central do primeiro game é o Desmond, cara. É o Desmond, sei lá. É só um pensamento mesmo, tá? Eu acho super legal a ideia de vocês, faz sentido e joga a história do dia moderno pra frente. Mas, ainda assim, eu prefiro que a história seja a original. Nem que seja uma reimaginação adicionando coisas bacanas, como a gente já sugeriu no último vídeo aqui, né? É, pra dar um tchan a mais, tal. Mas, com os personagens principais. Essa é a minha visão. Mas eu gostaria de saber a sua também. Você que não comentou sobre isso, né? Que nem tava sabendo desses comentários, tal. Agora que foi à tona, né? Todo mundo tá sabendo o que a galera comentou. O que você acha? Você acha que seria mais interessante, né? Um remake de Assassins com ou sem o Desmond? Você acha que a história do dia moderno está tão interessante? Ou eles podem deixá-la tão mais bacana, né? A ponto de sacrificar a história original do remake? Eu não sei. Eu acho que ainda prefiro o Desmond. Mas, aqui é seu espaço e não só meu. Então, vamos lá, comentem, falem o que vocês acham. Que eu tô louco pra saber as teorias mirabolantes que vocês têm pra comentar. Beleza, pessoal? Se existe um outro caminho também, falem. E, repito, tudo é burburinho. Pessoal, a gente nem sequer tem rumor, tá? Sobre esse Assassin's Creed Remake aí. Tudo por enquanto é surto coletivo. E a gente vai saber a real no dia 10 de setembro. No qual nós vamos cobrir todo o evento Ubisoft Forward aqui. Pra saber o futuro da franquia Assassin's Creed juntos. Se fizerem, nossa! Vai ser uma alegria do caramba. Se não fizerem, fazer o quê, né? Vamos esperar. Um abraço pra vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu!